Olha, cuidado hein, esse homem que vive contigo não tem sentimento. Você já ouviu alguém te dizer isso? Pois é, por causa dessa música aí ó. Esse homem que vive contigo não tem sentimento. Tá vendo? Te engana saindo com outra, só você não vê. A canção Não Durmo Sem Ela pertence ao compositor de Goiás, Jairo Góes. Uma canção de grande sucesso, que leva as pessoas a refletirem sobre as coisas do amor. Se você passa a noite sozinha, eu fico acordando. Uma grande canção, né gente? Dos Anos de Ouro, de 1992. Uma canção de grande sucesso, de Leandro e Leonardo. Não Durmo Sem Ela tomou os corações e faz parte da vida de muitas pessoas que não dorme sem ela, ou não dorme sem ele. Que sabe que de repente essa pessoa está sendo enganada, mas você continua sofrendo por ela, esperando aí uma chance. Pra quem sabe essa pessoa te dê uma chance. Triste, né? Mas isso acontece. Comente aqui nos comentários se você sabe alguma dessas histórias, tá bom? Um abraço a todos vocês e estamos conectados. Este homem que vive contigo não tem sentimentos Se você passa a noite sozinha, eu fico acordado. Se você passa a noite sozinha, eu fico acordado. Se você passa a noite com ele, não consigo dormir. E assim fico a noite te olhando da minha janela, não durmo sem ela. Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele, não liga pra mim. Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele, não liga pra mim.